Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu transformei algumas paredes aqui de casa fazendo minha própria tinta usando os corantes que a gente encontra em loja de material de construção que é muito mais em conta do que comprar uma tinta pronta, né? Então, pra começar, gente, só pra gente ter uma noção aí das combinações de cores primárias, né? Tipo o vermelho com o amarelo que a gente tem o laranja, o azul com o vermelho que a gente tem o violeta, amarelo com o azul que a gente tem o verde e as cores piárias, né? Eu não entendo muito disso, gente, confesso que eu fui buscar também informações pra entender melhor, é claro que algumas coisas a gente lembra das épocas de escola, né? Mas tem algumas combinações aí que a gente pode ter, por exemplo, roxo azulado, combinação entre violeta e azul, e por aí vai. Pra começar, eu me inspirei nessa paleta de cores da Souvenir, se não me engano, e, gente, achei esse canal muito interessante, Mundo da Construção Civil, que ele tem muitos vídeos com dicas de cores, gente, pra você fazer suas próprias cores também, e ele mostra até cores específicas, né? Que a gente dá de certas marcas aí, e como que você pode obter essas cores com os pigmentos. Então, vale a pena ir lá conferir. A gente precisa começar tendo nossa tinta branca, né? Então, a base de tudo é o branco, pra gente começar a jogar nosso pigmento. E nessa primeira combinação, gente, eu usei o verde, o amarelo e o laranja. Foram partes iguais, então é importante você sempre ir anotando, pra você lembrar depois, caso você queira fazer, né, novamente a mesma cor de tinta, você ir anotando. Nesse caso aí, foram partes iguais. Eu não vou lembrar agora exatamente o quanto eu utilizei pra esse potinho de sorvete, mas, é... partes iguais dessas três cores. O verde com o laranja já daria um tom diferente do verde, mas eu acabei adicionando amarelo pra se aproximar um pouco mais do tom que eu queria. Então, você vai testando, gente. Você vai testando, se precisar, faz primeiro uma misturinha menor, num potinho menor, né, pra não dar, não ter perigo de dar errado, e vai anotando pra você depois, de fato, fazer aí no seu potinho maior, pra você poder utilizar. Então, eu fui fazendo, gente. Fui fazendo, fui testando, até chegar no tom que eu queria, aí eu ainda achei que tava um pouco claro, não tava ainda exatamente no que eu queria, e fui adicionando. Se você quer que escureça um pouco mais, se você quer que dê, né, um pouco mais de vida, como o amarelo que eu coloquei aí, que eu achei que deu, né, um toque aí diferente, pra ficar uma cor um pouco mais alegre. O canal que eu falei pra vocês tem muitas dicas interessantes, então, ele me ajudou muito, vou deixar o canal dele aqui embaixo, tá, pra vocês acessarem lá. E aí, chegou na cor que eu queria, gente. Chegou na cor que eu queria, e vamos para a pintura, né. Vocês veem que eu coloquei um pouco mais do amarelo, mas foram partes exatamente iguais de todos os outros pigmentos que eu utilizei. E aí, fui pintar a parede, gente. Desculpa o estourado um pouco aí, né, que ficou na filmagem, mas só pra vocês terem uma noção. Aí, eu gravei pra vocês também toda a transformação do meu quarto, já tem o vídeo completo aqui no canal, e eu não pintei a parede inteira. Eu quis pintar metade, só que não reta. Então, eu fiz o quê, gente? Com a própria fita crepe, eu fiz uma ondulação. Aí, me arrisquei sem ter nem feito um desenho antes, né. Pode ser que seja preciso mais de uma camada, né. Dá o tempo aí certinho pra secar e passar a próxima camada. Eu já tava na segunda camada, que foi o suficiente. E vocês veem que diferença que faz. E, gente, fica exatamente igual essas tintas que a gente compra, né. A mistura pronta, que eu não tava podendo gastar. Então, resolvi o mesmo fazer, e vocês veem que o resultado fica tão bonito quanto, né. Fica a mesma coisa. E aí, eu tava tirando a fita crepe, que é a melhor parte. Vocês vão ver que não vai tá a melhor perfeição do mundo. Mas, como vai decoração aí, vai dar uma disfarçada. E esse foi o resultado final, gente. Olha que lindo que ficou, eu gostei muito. Então, se você tem uma parede aí sem graça, se você quer fazer uma transformação sem gastar muito, invista nos pigmentos, se você já tem uma tinta branca aí. Ou se você comprar uma tinta branca, você vai poder fazer muitas misturas. E eu gostei muito do resultado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não inscrição de avaliar o vídeo também, mas continue aí que vai ter ainda uma outra transformação na sala, gente. E aí, olha só como ficou a tinta, gente. Dias depois, né, dela ter ficado aí parada, ela ficou assim. Então, vocês veem que fica manchada. É a mesma tinta que eu utilizei, nem parece, né. Ela deu uma escurecida, ficou manchada. E aí, a gente começou a utilizar os outros pigmentos que tinha sobrado aqui, e que eu tinha comprado também, como esse azul. Que a gente queria um tom de azul pra sala. Então, aí, começamos misturando o azul naquela mistura que a gente já tinha pronta. Aí, foi assim, gente. Foi a olho, não foi nada muito planejado, programado. Foi aquela mistura bem com o que tinha mesmo, pra você chegar num tom bonito, pra poder fazer a transformação ali da sala. Então, o Guilherme foi misturando aí o azul. Vocês veem que tá um azul, gente. Um azul mais claro, um azul piscina, né. Que não era muito bem o que a gente tava pensando. Essa é a parede que a gente escolheu pra transformar. Metade da parede também. A gente vai colocar umas ripas de EVA, né. Estilo Lambri. Não é efeito ripado, porque também é uma sobra da transformação do meu quarto. Que a gente não quis descartar. E deu super pra transformar essa parede, gente. Então, olha, gastando super pouco, a gente conseguiu fazer uma bela transformação. E aí, gente, você tá vendo, né. Que, e aí vocês tão vendo, que ficou um tom de azul muito bonito. Mas ainda não era exatamente o que a gente queria. Mas vamos até o final, né. Vamos pintar tudo pra ver se a gente vai gostar ou não. E ficou assim. Ficou um tom bonito, mas, infelizmente, não era o que a gente tava pensando aí pra sala. A gente queria um tom mais escuro. Achei que ficou uma coisa meio escola, meio clube, sei lá. Nesse tom aí que ficou. E aí, gente, o que a gente fez? Com os pigmentos que tinham sobrado, aí, que era o verde, o laranja. Simplesmente começamos a misturar tudo. O Guilherme, né, começou a misturar tudo. Sem planejar nada, né. Foi simplesmente colocando pra tentar mudar aí esse tom. Pra aproveitar a tinta e conseguir salvar a parede da cor que a gente queria. Bom, e aí, chegamos nesse tom aí. Já não tinha mais possibilidades. Ou era isso ou não era nada. Mas aí ficou o resultado lindo, gente. A gente gostou muito. Esse foi o resultado. Foi preciso passar mais de uma de mão. Então, fiquem atentos a isso. Porque tintas escuras, elas mancham mais. Então, você precisa ter esse cuidado. Eu gostei bastante. Já comenta aqui embaixo. Se você fez alguma transformação já com usando os pigmentos, né. E é uma ótima dica se você quer transformar o ambiente. Porque super transforma, gente. A tinta, uma parede. Com coisas simples. Como nós fizemos aí. Você consegue fazer uma transformação. E gastando pouco, que é o que a gente gosta, né, gente. Então, não se esqueçam de avaliar o vídeo. De se inscrever aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Comenta aqui se você vai aproveitar essa dica. Se você vai transformar algum ambiente. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!